Meus amados e minhas amadas, confesso a vocês que esta parábola do bom samaritano me fascina e ao mesmo tempo me questiona. Vamos seguir os movimentos do samaritano para a gente não perder de vista. Ele descia, ele escutou, ele parou, ele desceu e aqui o texto diz, ele viu e teve compaixão daquele homem. Não basta se escutar, não basta descer, eu preciso ter compaixão. Compaixão, meus amados irmãos, é nobre. Compaixão é uma virtude. Eu posso me educar para ter compaixão. Eu posso afinar os meus ouvidos para escutar o gemido e a dor do outro. Eu posso sintonizar o meu coração com o seu coração. Eu não devo me embrutecer. Eu não posso vestir a indiferença. E nós estamos num mundo de muita indiferença, de muito ódio, de muita competição mesquinha, de muitos julgamentos. Você se lembra de Jean Paul Sartre, aquele filósofo existencialista? Ele dizia, o teu olhar é o meu inferno, porque quando tu me olhas, tu me condenas. E nós já estamos assim, nos condenando mutuamente, quando não devemos fazer assim. Mas escutar o próximo, ver a sua realidade e termos compaixão. E só tem compaixão quem não veste a camisa da indiferença. Vamos pedir a Deus que Ele nos cubra com a sua misericórdia. Que Ele nos dê o dom da compaixão, de sentir com o outro, sobretudo nesta quaresma, para bem vivermos a Santa Páscoa. Muito obrigado.